salve salve galera salve salve vamos para mais um vídeo nesse vídeo pessoal vamos passar aí a fase das estrelas tá esse aqui são casos especiais que a gente tem que encontrar a chave então está aí a primeira beleza e agora vamos para a segunda como a gente já está com a yosha aqui engraçado aqui que os peixes eles são bem espertinhos né quando a gente tá com a estrela eles fogem bando de vagabundo agora quer ver agora o contrário agora que a gente não está com a estrela eles vêm em cima da gente se bem que agora nem conseguimos acordar eles eita olha só que falta de sacanagem essa aqui é um pouquinho mais escondidos mas nada que seja tão tão difícil e vamos para a terceira agora star road 3 essa talvez seja mais curta aí a gente vai ter que sair do yosha aqui lembra bom a gente tem que matar também esse fela da puta que fica jogando ae a gente vem aqui pega chave de boa tal agora a gente já pode abandonar a nuvem e é isso aí bem simples bom 4 é um pouquinho mais complicado mas vamos lá vamos tentar aqui temos o yosha vermelho né que transforma que cospe todos os cascos em forma de fogo eei caro roteo ó que agra ae Eita! Bom, aqui Vamos usar uma arte mãe Ah, não Vamos tentar aqui Beleza, agora O negócio aqui fica mais tranquilo Beleza Ah, a gente poderia A gente poderia já Nem precisar fazer isso Enfim Então tá aí Galera Aqui essa um pouquinho mais complicadinha Porque a gente tem que fazer um truquezinho básico aqui, né? Pra gente conseguir A gente vai ter que acessar uma Uma planta Então é que a gente vai ter que fazer um truque básico aqui, ó Então aqui as moedas elas são direcionadas, né? Vocês vão bater a cabeça e já vão Posicionar o controle pra frente Pra ela Pra ela e direcionar ela pra frente Quer dizer, direcionar ela pra frente Vamos lá Pula o controle pra frente Mais ou menos isso Agora é só esperar a musiquinha acabar A musiquinha acabando Vocês já podem pisar no P E daí a gente vai Já vocês vão entender aí Onde a gente quer chegar Vamos lá então Acabou, beleza? Agora é só pisar no P E Pra frente Desviando aqui, né? Das 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 culpas Pronto Você chega aqui no terceiro bloco Bateu a cabeça ali, ó Só subir agora, hein? Aqui se o Mario tiver grande Ele vai ter um pouquinho de problema Pra passar aqui Mas é só pegar um embalinho aqui, ó Pronto E abaixar Mesma coisa aqui Pronto Facinho, facinho E é isso aí, ó Todas passadas Aqui na Com a chave, né? Aí no caso E é isso aí Até o próximo vídeo, então, hein? Tchau